Na Vila Belmiro, quem se deu bem foi o Atlético Mineiro, que ganhou do Santos num jogo com cinco gols e um fim pra lá de confuso, cheio de reclamações, gol anulado, mudança de marcação do árbitro. Vamos ver o que aconteceu com a narração de João Guilherme. Tabelinha, Paulo Henrique, Wagner de Lis, cruzamento, olha o Carlos Alberto na pequena área afastando, a bola volta pro Neymar, no campo é gol. Gol! Falta pra equipe do Atlético, o Diego Tardelli bate, movimenta pro Marcos Rocha, saiu o cruzamento, olha a bola na área, o toque de cabeça, voltou, Tardelli, é gol! Gol! Tardelli, linda a bola do Evandro, recebeu, vai fazer no campo, é gol! Que golaço! Evandro! Gol! Gol! Da virada do Atlético na Vila Belmiro, Evandro! Virada de jogo, Carlos Alberto entrou livre, pode fazer, chutou, é gol! Gol! Aí o Roberto Brum, soltou do lado esquerdo, Fabiano Elia, vai na base do cruzamento, o Kleber Pereira, subiu, ganhou no primeiro lance, ganhou no segundo, olha o Santos chegando, é gol! Léo! Gol! Ele terminou o jogo, quando foi alertado sobre o tempo, aí ele recomeçou o jogo, Tijalma Beltrame, que também é chamado de para-raio, vale lembrar que ele era o árbitro da Batalha dos Aflitos. Olha aí como ele terminou o jogo, olha aí, ele apitou, terminou o jogo, pegou a bola e acabou o jogo. O problema é que lá do Atlético Mineiro já tinha jogador no vestiário, a direção teve que buscar os jogadores agora, estão voltando correndo e vai continuar a reclamação agora pelo lado do Atlético Mineiro. Ele terminou o jogo, um minuto e meio antes do que ele tinha determinado como tempo de acréscimo. E o Wagner Mancini alertando, olha o relógio! E aí é que ele se tocou e mandou o jogo seguir. Maddison na área, cabeçada e gol! Anulado, gol anulado, não foi para o meio de campo o assistente, o Dijalma Beltrame, anulando o gol do Santos, e que seria o gol de empate. O Léo tá expulso. O Léo expulso. Olha, eu não vi nada, o Marcelo Rodrigues, até esse momento nós não vimos nada de regular no lance. Vamos ver se ele foi com a mão, pelo menos? Não, não foi não, tudo normal. Gol do Molina, normal, hein? Dijalma, você terminou o jogo antes do tempo e aí você voltou atrás, foi isso? Voltei atrás, perfeito. Você viu que era um 47, não um 49 e retomou o jogo? Exatamente. E o lance do gol, qual foi o problema? Falta do ataque, falta do Cléber. Falta do Cléber Pereira? Eu acho que é um erro que acontece para qualquer um, né? Felizmente não aconteceu nada de mais grave, essas coisas são assim. Como o Beltrame errou, qualquer um pode errar, né? Ele se enganou, voltou atrás. O grande fato é ter tido a competência, né? E a humildade de reconhecer que tinha errado. Difícil você vir aqui falar de um hábito que já tem antecedentes, né? Naquele jogo lá da Batalha dos Aflitos, entre Náutico e Grêmio, o que...